Em inferioridade numérica e bélica, caças israelenses voam para a batalha. Seus jatos não foram projetados para combates aéreos de curta distância, mas se não lutarem, morrerão. Vencer e sobreviver dependem de habilidade superior e muita coragem. Agora, você estará na cabine. Enquanto aviões Mirage e Nasher, com asas em delta, duelam contra os poderosos Hawker Hunter e MiG-21. Sinta a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos dos ases do deserto. Combates aéreos, ases do deserto. 13 de novembro de 1966. Dois caças Mirage 3 israelenses rompem o silêncio da alvorada rumo à fronteira jordaniana. Aviões inimigos estão disparando contra soldados israelenses. A missão dos Mirage é salvá-los. Minutos depois, os dois caças Mirage chegam à zona de combate. Os israelenses logo identificam as asas enflechadas dos Hawker Hunter jordanianos. Os jordanianos tinham um ótimo avião produzido pelos ingleses, o Hawker Hunter. Esses aviões não tinham a mesma potência e velocidade do Mirage, mas eram muito eficientes em combate. Dois Mirage da Esquadrilha 119 se juntam aos outros. Mas os israelenses estão em inferioridade numérica. Quatro Mirage contra oito Hunter fortemente armados. Os Mirage estão aqui. E os Hunter estão aqui atacando tropas de Israel. Os israelenses rapidamente mergulham 1.500 metros para atacá-los. Os adversários se lançam em um ataque nos moldes da Primeira Guerra, mas em alta velocidade. O Major Ran Ranen, oficial comandante da Esquadrilha 119, lidera o ataque. Foi nossa primeira batalha contra os jordanianos e os Hunter. Foi um combate muito difícil. Embora girando e zigue-zagueando com todo o empenho, os israelenses não conseguem fixar a mira. Foi uma surpresa eles agirem, reagirem e manobrarem. Melhor do que eu esperava. Os Mirage são interceptadores de grande altitude e velocidade eficazes para atacar bombardeiros com mísseis Ar-A. Com um interceptador, o ideal é acelerar rapidamente e subir para uma grande altitude. Mas esse avião não foi projetado para combate a curta distância. Não é a missão deles. Os jordanianos, treinados pela Força Aérea Real Britânica, são hábeis. Extremamente hábeis. É como combater israelenses em um treinamento. Nosso treinamento era muito difícil. Aquela batalha durou seis minutos, o que é muito para um combate aéreo. Não houve abates. Os israelenses não conseguiram pegar um jordaniano e vice-versa. Mas, o orgulho profissional de Ronin e a honra da esquadrilha exigem uma vitória. Ele escolhe um Hunter. Fiquei transtornado e decidi acabar com um deles. Escolhi um avião e disse, é aquele, preciso abater. Ronin se coloca atrás da vítima e consegue fixá-la em sua mira. Ele está pronto para apertar o gatilho. De repente, o Hunter foge. O jordaniano rola e mergulha em direção ao solo. Ele tenta desesperadamente se livrar do Anjo da Morte. Então, o Hunter levanta o nariz e sobe velozmente. É uma manobra inteligente. O Mirage é mais rápido e possui maior velocidade de stall. Para continuar perseguindo o Hunter mais lento, Ronin precisa deslizar para os lados. Ele não consegue fixar a mira. O movimento constante faz Ronin perder velocidade. Se perder muita velocidade, ele irá estolar e perder o controle, tornando-se uma presa fácil para o Hunter. Ronin usa o manche e os pedais do leme para manter o equilíbrio entre estolar e ultrapassar o Hunter. Nós subimos. Fiquei aqui, depois aqui, atrás dele. Estávamos próximos. Olhamos um para o outro. Ronin está próximo de perder a batalha. Ele levou seu Mirage 3 ao limite extremo do voo sustentado. Os israelenses adquiriram o Mirage 3, sabendo que o avião não fora projetado para combates de curta distância, mas foi o melhor caça que conseguiram. Havia poucos países dispostos a fornecer armas a Israel. O Mirage tinha uma estrutura forte e ex-guia, e a pedido de Israel, dois canhões de 30 milímetros. As formas inconfundíveis das asas triangulares, chamadas delta, resultaram da pesquisa alemã na Segunda Guerra em busca de grandes velocidades. As asas em delta são muito eficientes. Sua estrutura é pequena, forte, proporciona muito espaço para o combustível. Seu formato reduz o atrito conforme se chega a velocidades supersônicas ou perto disso. As asas em delta são melhores para grandes velocidades, e as asas em flechadas são um meio termo entre manobrabilidade e velocidade. As tradicionais asas em flechadas do Hawker Hunter eram comuns nos caças dos anos 50. As asas combinadas à fuselagem forneciam muita sustentação, e aliadas ao motor de 4,5 toneladas de empuxo, faziam do Mirage um avião muito ágil. O Mirage é mais rápido, mas o Hunter é mais ágil e possui menor velocidade de stall. Além disso, possui quatro canhões contra dois do Mirage. Agora, um hábil jordaniano no comando do mais lento Hunter colocou Ronen em desvantagem em uma batalha vertical. O Mirage está no limite de sua velocidade. Ele cometeu um grande erro. O piloto do Hunter sucumbe à pressão e mergulha primeiro. Os pilotos de caças esperam que o outro cometa um erro. Ronen aproveita o momento. Ele se coloca atrás do Hunter. Mas antes que consiga disparar, o jordaniano mergulha em direção ao solo e voa por entre as colinas. Ele escaparia se tomasse a rota em direção ao leste, mas não acreditava que os israelenses fossem loucos de segui-lo por aquele cânion. Mas ele não conhecia Ronen. Ele era louco. Estava determinado a abater o jordaniano e o seguiu pelo cânion. O Hunter voa próximo ao solo, a mais de 250 metros por segundo, levantando um rastro de poeira e vapor de querosene. Sua única esperança é levar Ronen ao solo ou contra a parede do cânion. Nunca tinha visto alguém voar em altitude tão baixa como aquele Hunter. Ele estava voando no fundo daquele cânion. Estavam fazendo muitas curvas, mas o Ronen não conseguia fixar a mira. Ele devia ficar por volta de 4 metros e meio abaixo do jordaniano para disparar. Não podia ficar na mesma altitude. A trajetória de disparo em parábola do canhão de 30 milímetros exige que o Mirage aponte o nariz para cima. Não conseguia descer mais 2 metros para colocar o avião dele na minha mira. É incrível. Fiquei o tempo todo 250 metros atrás dele. Durante 2 minutos e meio, o ruído dos jatos ecoam pelas colinas. O piloto do Hunter manobra confiante pelo cânion. Atrás da máscara de oxigênio, o suor escorre pela face de Ronen e se acumula na base do queixo. O som de sua respiração ofegante é tudo o que ele ouve. Sua frustração aumenta. Parece que o jordaniano conseguirá escapar. De repente, tudo muda. Ronen deu sorte. Havia uma pequena colina dentro daquele cânion. O Hunter levanta o nariz. Ronen quase grita de alegria. Ele foi obrigado a subir. Ele entrou na minha mira e eu apertei o gatilho por menos de um segundo. Foram 21 projéteis. Projéteis explosivos de 30 milímetros atingem o avião mortalmente. A cauda do Hunter começa a se desintegrar. Mas o avião insiste em continuar voando. Ronen admira seu feito. O que acontece a seguir, o assombra ainda hoje. O avião virou 90 graus para a esquerda. O piloto ejetou e chocou-se contra a parede do cânion. Foi o que eu vi. Virei o avião e vi aquilo. Foi inacreditável. Um Hunter a menos. Ronen abate seu primeiro avião. Mas seu oponente lutou como um leão. Fiquei feliz por ser o piloto sobrevivente. Mas, por outro lado, depois de um combate de oito minutos e meio e do jeito que ele lutou, esquecendo o fato de que era um inimigo, ele era um piloto, um colega. Eu acredito que ele merecia ter ejetado com segurança. Seis meses depois, Ronen e os outros pilotos israelenses fizeram história durante a Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967. Eles destruíram as forças aéreas de três países árabes em questão de horas. O Mirage 3 tornou-se um ícone do combate na Era do Jato. A nata dos pilotos israelenses mostrou que não é o avião, e sim os homens na cabine que fazem a diferença. A curta guerra sobre o deserto também foi palco para o primeiro combate de um novato israelense, destinado a ser o piloto com o maior número de vitórias em combates na Era do Jato. 6 de junho de 1967. Na Guerra dos Seis Dias, sobre o sul de Israel, dois Mirage da Esquadrilha 101 voam para o leste em direção ao Egito. No segundo avião da formação está o tenente Gyora Epstein. Ele participou de apenas três missões de combate e não abateu nenhum avião. Mas ele se tornará o piloto de jato com o maior número de vitórias. Epstein e seu comandante estão procurando aviões egípcios. Nós começamos uma curva a mais de 6 mil metros de altitude. E de repente, vi dois aviões aparecerem atrás de nós. Mas percebi que era um mirage. Pilotos de caça são possessivos, especialmente em seu território de caça. Eu disse a eles, nós somos amigos, deixem-nos em paz. Mas percebi que eles mergulharam de repente. E quando olhei para onde seus narizes estavam apontando, avistei três Sukhoi 7. O Sukhoi russo é um caça grande com asas enflechadas, muito eficaz para atacar alvos em solo. Mesmo assim, o motor de 7.200 quilos de empuxo é capaz de levar o SU-7 a velocidades quase supersônicas ao nível do mar. Epstein está aqui. Os outros dois mirage estão aqui, mergulhando na direção do SU-7. Mas outros dois mirage já estão no encalço. Os sete jatos formam um cortejo bizarro e mortal. Havia um Sukhoi, depois um mirage. Outro Sukhoi, mais um mirage. E ao lado um Sukhoi e um mirage. Todos começaram a disparar ao mesmo tempo. Os projéteis de 30 milímetros rasgam os céus. Os egípcios atiram de forma errática. Os mirage não são atingidos. Epstein observa enquanto um... Depois, outros Sukhoi são abatidos pelos mirage. Mas um terceiro SU-7 está fugindo. Um mirage o persegue. Eu vi o outro mirage perseguindo o Sukhoi, mas estava um pouco longe dele. Epstein vê a chance de derrubar o inimigo. É seu primeiro abate. Ele voa em direção ao solo, aproximando-se de Maquion na perseguição ao Sukhoi. O primeiro mirage lança um míssel chafrir termo-guiado. Ele passa por baixo do Sukhoi e não explode. Os pilotos israelenses não confiam na primeira geração de mísseis termo-guiados feitos em seu país. Eles os chamam de bidon ou tanque com asas. Dizíamos que ao lançar um chafrir-1, ele voa como um bidon. Ele vai para o chão. O primeiro mirage recorre ao canhão de longo alcance. Ele esgotou toda a munição dos canhões. Estava longe e nada aconteceu. Sem munição, o primeiro mirage se afasta. Então, Epstein assume sua posição. O Sukhoi possui grande aceleração e aproxima-se de Maquion. Epstein acelera e ativa o motor auxiliar, causando um grande estronco. O bocal de escape do mirage fica vermelho. O Sukhoi voa logo acima do solo. O egípcio está voltando para casa. Mas o jovem israelense tem outros planos. O caminho que fez de Giora Epstein um mestre em combates com jatos foi incomum, mesmo para os padrões israelenses. Ele fora rejeitado para voos de treinamento em 1956. Então, Epstein tornou-se um paraquedista. Em 1963, finalmente foi aceito no treinamento de pilotos e conquistou o seu brevê. Epstein logo ficou conhecido enquanto treinava para combates. Todo piloto novato ou veterano aprimora suas habilidades através de exercícios de combates. Em um desses exercícios, Epstein confronta o comandante da esquadrilha. Ele entra em parafuso por acidente. Eu era paraquedista de queda livre. E já havia saltado por volta de 500 vezes. Eu me sentia à vontade no ar. Não me importava de entrar em parafuso, porque já havia girado no ar com muita facilidade sem estar pilotando. Mas o comandante de Epstein prevê um desastre. Ele estava entrando em pânico e gritava para mim. Esquerda, gire à direita. Agora a esquerda. Faça isso. Faça aquilo. Fui obrigado a dizer, por favor, cale a boca. Você está me atrapalhando. Saí do parafuso com facilidade. Não tive problema. Epstein logo pilotaria um Mirage 3. Ele é um aviador nato e possui uma visão tão extraordinária que pode ser comparada a um radar. Eu consigo avistar aviões a 38 quilômetros, enquanto a maioria dos pilotos só os avista a 12 ou 19 quilômetros. Tenho essa vantagem. Em todos os combates de que participei, fui o primeiro a avistar o inimigo. Hawkeye, como era chamado pelos colegas, está ávido para abater o inimigo. Epstein decidiu que aquele grande caça egípcio à sua frente será a sua primeira vítima. Eu persegui aquele Sukhoi durante bastante tempo. Epstein finalmente pode usar seu canhão a 360 metros do inimigo. O alvo está na mira. Ele imaginou esse momento durante anos. Epstein aperta o gatilho. Nada aconteceu. No calor do entusiasmo, ele esqueceu de armar os canhões. Eu acionei todos os interruptores. Estava a 250 metros atrás dele e disparei uma rajada curta. O Sukhoi 7 possui um grande motor. É enorme. Todas as balas acertaram dentro do motor do avião. E isso causou uma grande explosão. Quando olhei para a explosão, só restavam as asas e o nariz. A pequena estrutura que restara daquele avião executou o menor loop que eu tinha visto em toda a vida. E de repente caiu. Giorna Epstein realizou seu sonho e abateu seu primeiro avião. Seis anos depois, ele estaria combatendo novamente, levando sua habilidade ao limite durante um dia incrível sobre o deserto. Com todos os aviões com asas em delta, foi um dos mais épicos combates da Era do Jato. 20 de outubro de 1973. A Guerra do Yom Kippur. Giorna Epstein lidera um grupo de quatro caças em um voo para o canal de Suez. Ele pilota um Nesher israelense, uma cópia do Mirage 5 francês. O controle de radar ordena que Epstein, agora um experiente as e líder de esquadrilha, suba a 6 mil metros. Aviões egípcios haviam sido detectados. Quando chegamos ao canal, não conseguimos ver nada. O controle de radar avisou que havia alguma coisa ao sul. Então fui verificar. Avistei dois MiG-21 chegando pelo sul. E quando estavam se aproximando a poucos quilômetros de distância, eles viraram para o oeste e foram em direção ao Egito. Epstein e seu grupo estão aqui. Os MiG-21 estão aqui. Os israelenses ejetam seus tanques e começam a perseguição, acionando o motor auxiliar. Na frente do grupo, Epstein tem boa mira para seus mísseis termo-guiados. A época da guerra do Yom Kippur, tínhamos bons mísseis. Havia o Shafrir 2 e o AIM-9D. Então disparei um míssel e acertei. O avião número 2 daquela dupla explodiu e caiu. Logo depois, fui atrás do número 1. Mas o espaço aéreo abaixo dele fica pontilhado por caças camuflados. Os egípcios prepararam uma emboscada para os israelenses. Giona Epstein está prestes a testar o limite do Nesher. A guerra do Yom Kippur, em 1973, marcou a estreia em combate do primo do Mirage 3, o Nesher. O caça com asas em delta nasceu das sombras da espionagem internacional. Em 1967, Israel tinha necessidade de novos aviões para auxiliar sua esquadrilha de Mirage 3. O país trabalhou em conjunto com a Dassault Aviation para projetar um caça com asas em delta, mais simples e barato, chamado Mirage 5. Israel pagou o valor de 50 aviões à França. Mas um dia antes do início da Guerra dos Seis Dias, o presidente francês Charles de Gaulle embargou a venda de armas ao Estado judeu. Israel, com a ajuda de cúmplices não franceses, obteve desenhos do projeto e construiu a própria versão do Mirage 5. O Nesher, ou a águia, voou pela primeira vez em setembro de 1969. O Nesher era um Mirage 3 otimizado para ataques ao solo, ao invés de combates aéreos. As características do Nesher Mirage 5 favoreciam as missões múltiplas em detrimento dos combates aéreos. Apesar de o Mirage 3 ser mais leve e ágil, o Nesher carregava 450 quilos a mais em combustível sem precisar de tanques externos. A pequena perda de agilidade em função do peso maior era compensada por maior autonomia e maior tempo de voo. Essas qualidades seriam fundamentais para Epstein na batalha contra o enxame de MiG-21 russos. O MiG-21 era o caça padrão do bloco soviético. Esse avião com asas em delta capaz de atingir Mach 2 foi fornecido em grande quantidade para os países árabes desde 1962. Uma das maiores diferenças entre o MiG-21 e o Nesher é a cauda. O avião israelense usava uma configuração sem cauda, típica de aviões delta ocidentais. Mas o MiG-21 tinha cauda convencional que, segundo a Rússia, conferia melhor controle de subida e descida. Nesse duelo entre caças delta, os aviões são praticamente equiparados. É o piloto que fará toda a diferença. Epstein contará com sua habilidade excepcional e seu espírito de guerreiro para sobreviver a um dos mais famosos combates aéreos do Oriente Médio. 20 MiG-21 estão fora do alcance do radar israelense e usam a primeira dupla como isca para atrair o grupo liderado por Epstein para uma emboscada. Mas cometeram um erro. Eles voavam muito baixo e a pouca velocidade e quando chegaram à nossa altitude, não tinham vantagem nenhuma. Eles não tinham velocidade. imediatamente começamos a combater todos eles. Epstein abateu uma das iscas e está com a mira fixada no líder. Eu estava perseguindo aquele avião fazia quase quatro minutos, talvez um pouco mais. Fiquei o tempo todo atrás dele, mas não conseguia elevar meu nariz na posição de disparo. Ele voava como um meshugana, como dizemos em hebreu, como um maluco. Ele fazia loops, freava a aeronave, executava meios estes. Ele estava fazendo o possível para conseguir escapar. Enquanto Epstein persegue o MIG, o restante do grupo, em uma espécie de consciência coletiva, combate dentro do que Giora Epstein chama de bojo. Durante o combate dentro desse bojo, acontecem encontros casuais. Às vezes, você está atrás de um MIG e avista um de seus companheiros ali e vê um MIG aqui em cima. E você avisa. Olhe para a esquerda e para cima. Ele obedece e vai. De repente, você avista um companheiro sendo perseguido por um MIG e diz para ele virar. Epstein desvia a atenção do MIG e avista seu companheiro. Epstein está aqui. Seu parceiro está aqui, perseguindo outro egípcio. Seu parceiro dispara um míssil. O MIG explode. Mas a fumaça emitida pelo míssil é sugada pelas entradas de ar do Nesher, interrompendo o fluxo de ar e provocando pane no motor. Sem perder o MIG de vista, Epstein ensina o companheiro a reiniciar o motor. Eu mandei ele colocar o manete em neutro e depois voltar à posição anterior. Deu certo. Eu disse para ele ir embora. Já tinha sofrido bastante. O avião número 2 deixa a batalha. Logo depois, os outros dois israelenses também vão embora. Um fica sem combustível. O outro persegue um MIG fora do bojo. Epstein continua concentrado na perseguição ao MIG selvagem. Mas agora, ele está sozinho no bojo, com 11 MIG-21 empenhados em realizar um abate. 20 de outubro de 1973. Giora Epstein batalha sozinho contra 11 MIG-21 egípcios. Ele está perseguindo um deles há 5 minutos. Como o MIG perde energia nas curvas, o combate ocorre em baixa altitude. Ele manobrava bruscamente, então perdia velocidade e altitude. Eles desceram para a altitude de 900 metros. Aquele piloto egípcio maluco começou a executar a mais insana de todas as manobras, um meio S a 900 metros. O egípcio está desesperado. Ele vai tentar um mergulho invertido chamado meio S. Um MIG-21 precisaria estar a 1.900 metros para fazer essa manobra. EPSTEIN não acredita quando vê o MIG inverter e mergulhar. Não fui atrás dele porque pensei que ele estava muito baixo e ia cair. EPSTEIN aguarda a explosão. Não entendi direito, mas avistei uma nuvem de poeira. Ele pensou que o MIG havia caído. Depois de frações de segundo, ele viu o MIG-21 subindo como um foguete. O egípcio executara uma acrobacia incrível, sujeitando tanto ele quanto o seu avião a forças de aceleração esmagadoras. Ele fez algumas coisas que é difícil acreditar que o MIG-21 faria. Mas, apesar das manobras heróicas, o egípcio fica sem energia e sem opção. A turbina está bloqueada. 7.200 quilos de empuxo roncam à medida que tentam vencer a força de atração da gravidade. EPSTEIN espera. O MIG é abatido com uma rajada curta. O israelense avista outro MIG se aproximando de sua cauda. outros 9 estão de tocaia. Todos querem explodir seu avião. EPSTEIN está cercado por 5 duplas de MIG-21. Todas elas tentarão abater o solitário israelense. Tão logo dois MIG completam a passagem, dois outros já estão à espera para atacar. Eu pilotava na defensiva o tempo todo, mas de vez em quando tinha a oportunidade de fazer alguma coisa. A épica batalha de um contra dez começa com a primeira dupla de MIG na retaguarda. O líder dispara sem cessar. Epstein faz um giro à esquerda e os MIG passam do ponto. Mas o Nescher perde energia em curva prolongada e deixa o piloto vulnerável aos ataques. Epstein puxa o manche. Depois nivela as asas. Essa manobra chama-se descarregar porque reduz a força centrífuga que suga energia. Logo depois de nivelar o avião, você tenta ganhar o máximo de velocidade possível até outra dupla começar a perseguir você. se continuar a curva após a desaceleração, perderá toda a velocidade e outro avião pode vir por fora e atingir seu avião. Logo após nivelar as asas, ele avista outros dois MIG à frente. De repente, eu percebi clarões na minha frente. Vi dois MIG 21 lançarem mísseis diretamente contra mim. Os mísseis não conseguem se armar ou explodir naquela situação, mas o mero impacto seria fatal. Tudo o que Epstein pode fazer é desviar. Os mísseis e os MIG passam logo acima de sua cabine. De repente, outra dupla de MIG se aproxima pela retaguarda. Na verdade, isso é um lance de sorte. É que quando você está sendo perseguido por inimigos, só há espaço para uma aeronave. Pode haver 20, 100 ou 1.000 inimigos, mas atrás de você só pode haver um avião. Só aquele avião que o persegue pode te abater. tranquilo. Agora, Epstein tem preciosos segundos para atacar. Ele faz uma subida acentuada, aciona os freios, levanta o nariz e mergulha suavemente em direção à cauda dos MIG. Em uma brilhante demonstração de destreza aérea, ele vira o jogo contra os inimigos. Epstein sabia poupar energia. Ele sempre sabia qual era sua energia potencial em cada ponto e calculava para onde o avião iria. Ele era bom nisso. Epstein dispara uma rajada com um canhão de 30 milímetros e o resultado é uma enorme bola de fogo. Epstein imediatamente nivela as asas, preparando-se para o próximo encontro. A última dupla de MIG se aproxima para atacar. Durante sete minutos, Giora Epstein lutou sozinho contra a 11-MIG-21. Os dois últimos estão se aproximando de sua cauda. Havia cada vez menos MIG até sobrar apenas uma dupla atrás de mim. Epstein percebe quando os MIG vão disparar. então freia no último momento forçando uma ultrapassagem. Ele faz uma curva brusca e dispara os canhões. Epstein freia. Os MIG ultrapassam e tentam escapar com uma forte subida. Assim como planejara, Epstein faz a volta, nivela, ganha velocidade e sobe em perseguição. Ele se alinha atrás dos MIG e fixa a mira. Eu disparei contra o número 2 e atingi a cabine, mas não houve nenhuma explosão, nenhuma fumaça, nada. Ele apenas começou a cair em direção ao sol. O outro MIG continua em combate. Epstein eleva o nariz para receber um bom sinal do míssil termo guiado. Lancei o segundo míssil, que infelizmente foi um bidón. O míssil despenca do suporte sob as asas. Epstein tem munição de canhão, mas não tem combustível para a perseguição. Aquele teria sido seu quinto abate do dia. Eu fui tão atrevido que perguntei ao controlador de voo se havia mais alvos. ele disse que não. Epstein retorna para a base em um posto avançado no deserto do Sinai. Depois de desligar os motores, ele precisa ser retirado da cabine. minhas pernas estavam tremendo. Afinal, foram quase dez minutos de combate muito intenso. Foram dez minutos eletrizantes de fugas e curvas, rolagens e voos reversos, alcançando forças G positivas e negativas. Conversei com ele muitas vezes e perguntei por que ficou. Ele respondeu nem pensei em voltar. Não tem por que perguntar isso. Eu tinha munição e combustível. Por que voltaria? Os alvos estavam lá. Precisava cumprir a missão. Para ele, era inadmissível abandonar o combate. Por isso, ele era um guerreiro. Quatro dias depois, em 24 de outubro, Epstein volta para os céus e abate mais três Mig-21. A guerra do Yom Kippur acabara naquele dia. Epstein continuou a voar em aviões delta, trocando o Nesher por seu sucessor, o Kafir, o último avião delta usado por Israel. Em 1988, aos 50 anos, ele pilota a nova geração de caças, os F-16. O Nets, ou Falcão, como é chamado em Israel, significa um enorme avanço na tecnologia de aviões de caça. Pilotos mais jovens consideram o F-16 o ápice da agilidade e eficácia em função das asas integradas à fuselagem e do potente motor. Mas para veteranos como Epstein, os caças controlados por computador não possuem a pureza do Mirage. Você não pilota o F-16. O F-16 voa sozinho através do computador. Você é só mais um dado a ser processado pelo computador do F-16. Eu, como piloto, preciso ter as sensações. Preciso gostar do voo. No F-16, você perde isso. Não é a mesma coisa. No Mirage, todo voo é prazeroso. Você pode fazer coisas inacreditáveis com um F-16, mas a sensação não é a mesma. Em 27 de maio de 1997, aos 59 anos, o coronel Giora Epstein embarcou na última missão pela Força Aérea Israelense. O nariz de seu F-16 foi pintado para mostrar seus 17 abates, todos eles conquistados em aviões Mirage e Nasher. Eles são uma testemunha silenciosa do legado dos caças delta e do espírito combativo dos ases israelenses do deserto. Giora Epstein ainda é o piloto de jato com mais vitórias no mundo. Em inferioridade numérica e bélica, caças israelenses voam para a batalha. Seus jatos não foram projetados para combates aéreos de curta distância, mas se não lutarem, morrerão. vencer e sobreviver dependem de habilidade superior e muita coragem. Agora, você estará na cabine. Enquanto aviões Mirage e Nasher com asas em delta duelam contra os poderosos Hawker Hunter e MiG-21. Sinta a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos dos ases do deserto. Combates aéreos Ases do deserto. 13 de novembro de 1960 266 Dois caças Mirage e três israelenses rompem o silêncio da alvorada rumo à fronteira jordaniana. Aviões inimigos estão disparando contra soldados israelenses. A missão dos Mirage é salvá-los. Minutos depois, os dois caças Mirage chegam à zona de combate. Os israelenses logo identificam as asas enflechadas dos Hawker Hunter jordanianos. Os jordanianos tinham um ótimo avião produzido pelos ingleses o Hawker Hunter. Esses aviões não tinham a mesma potência e velocidade do Mirage, mas eram muito eficientes em combate. Dois Mirage da Esquadrilha 119 se juntam aos outros. Mas, os israelenses estão em inferioridade numérica. Quatro Mirage contra oito Hunter fortemente armados. os Mirage estão aqui e os Hunter estão aqui atacando tropas de Israel. Os israelenses rapidamente mergulham 1.500 metros para atacá-los. Os adversários se lançam em um ataque nos moldes da Primeira Guerra, mas em alta velocidade. O Major Ran Ranan, oficial comandante da Esquadrilha 119, lidera o ataque. Foi nossa primeira batalha contra os jordanianos e os Hunters. Foi um combate muito difícil. Embora girando e zigue-zagueando com todo o empenho, os israelenses não conseguem fixar a mira. Foi uma surpresa eles agirem, reagirem e manobrarem melhor do que eu esperava. Os Mirage são interceptadores de grande altitude e velocidade eficazes para atacar bombardeiros com mísseis Ar-A. Com um interceptador, o ideal é acelerar rapidamente e subir para uma grande altitude, mas esse avião não foi projetado para combate a curta distância. Não é a missão deles. Os jordanianos, treinados pela Força Aérea Real Britânica, são hábeis. Extremamente hábeis. É como combater israelenses em um treinamento. Nosso treinamento era muito difícil. Aquela batalha durou seis minutos, o que é muito para um combate aéreo. Não houve abates. Os israelenses não conseguiram pegar um jordaniano e vice-versa. Mas, o orgulho profissional de Ronen e a honra da esquadrilha exigem uma vitória. Ele escolhe um hunter. Fiquei transtornado e decidi acabar com um deles. Escolhi um avião e disse, é aquele, preciso abater. Ronen se coloca atrás da vítima e consegue fixá-la em sua mira. Ele está pronto para apertar o gatilho. de repente, o hunter foge. O jordaniano rola e mergulha em direção ao solo. Ele tenta desesperadamente se livrar do anjo da morte. Então, o hunter levanta o nariz e sobe velozmente. É uma manobra inteligente. O mirage é mais rápido e possui maior velocidade de stall. Para continuar perseguindo o hunter mais lento, Ronen precisa deslizar para os lados. Ele não consegue fixar a mira. O movimento constante faz Ronen perder velocidade. Se perder muita velocidade, ele irá estolar e perder o controle, tornando-se uma presa fácil para o hunter. Ronen usa o manche e os pedais do leme para manter o equilíbrio entre estolar e ultrapassar o hunter. Nós subimos. Fiquei aqui, depois aqui, atrás dele. Estávamos próximos. Olhamos um para o outro. Ronen está próximo de perder a batalha. Ele levou seu mirage 3 ao limite extremo do voo sustentado. Os israelenses adquiriram o mirage 3 sabendo que o avião não fora projetado para combates de curta distância, mas foi o melhor caça que conseguiram. Havia poucos países dispostos a fornecer armas a Israel. O mirage tinha uma estrutura forte e ex-guia e a pedido de Israel dois canhões de 30 milímetros. as formas inconfundíveis das asas triangulares chamadas delta resultaram da pesquisa alemã na Segunda Guerra em busca de grandes velocidades. As asas em delta são muito eficientes. Sua estrutura é pequena, forte, proporciona muito espaço para o combustível. Seu formato reduz o atrito conforme se chega a velocidades supersônicas ou perto disso. As asas em delta são melhores para grandes velocidades e as asas enflechadas são um meio termo entre manobrabilidade e velocidade. As tradicionais asas enflechadas do Hawker Hunter eram comuns nos caças dos anos 50. As asas combinadas à fuselagem forneciam muita sustentação e aliadas ao motor de 4 toneladas e meia de empuxo faziam do Mirage um avião muito ágil. O Mirage é mais rápido mas o Hunter é mais ágil e possui menor velocidade de stall. Além disso possui 4 canhões contra 2 do Mirage. Agora um hábil jordaniano no comando do mais lento Hunter colocou Ronen em desvantagem em uma batalha vertical. O Mirage está... Como o MIG perde energia nas curvas o combate ocorre em baixa altitude. Ele manobrava bruscamente então perdia velocidade e altitude. Eles desceram para a altitude de 900 metros. Aquele piloto egípcio maluco começou a executar a mais insana de todas as manobras um meio S a 900 metros. O egípcio está desesperado. Ele vai tentar um mergulho invertido chamado meio S. Um MIG-21 precisaria estar a 1.900 metros para fazer essa manobra. Eppstein não acredita quando vê o MIG inverter e mergulhar. Não fui atrás dele porque pensei que ele estava muito baixo e ia cair. Eppstein aguarda a explosão. não entendi direito mas avistei uma nuvem de poeira. Ele pensou que o MIG havia caído. Depois de frações de segundo ele viu o MIG-21 subindo como um foguete. O egípcio executara uma acrobacia incrível sujeitando tanto ele quanto seu avião a forças de aceleração esmagadoras. Ele fez algumas coisas que é difícil acreditar que o MIG-21 faria. Mas apesar das manobras heróicas o egípcio fica sem energia e sem opção. A turbina está bloqueada. 7.200 quilos de empuxo roncam à medida que tentam vencer a força de atração da gravidade. Epstein espera. O MIG é abatido com uma rajada curta. O israelense avista outro MIG se aproximando de sua cauda. Outros nove estão de tocaia. todos querem explodir seu avião. Epstein está cercado por cinco duplas de MIG-21. Todas elas tentarão abater o solitário israelense. Tão logo dois MIG completam a passagem, dois outros já estão à espera para atacar. Eu pilotava na defensiva o tempo todo, mas de vez em quando tinha a oportunidade de fazer alguma coisa. A épica batalha de um contra dez começa com a primeira dupla de MIG na retaguarda. O líder dispara sem cessar. Epstein faz um giro à esquerda e os MIG passam do ponto. Mas o Nescher perde energia em curva prolongada e deixa o piloto vulnerável aos ataques. Epstein puxa o manche. Depois, nivela as asas. Essa manobra chama-se descarregar, porque reduz a força centrífuga que suga a energia. Logo depois de nivelar o avião, você tenta ganhar o máximo de velocidade possível até outra dupla começar a perseguir você. Se continuar a curva após a desaceleração, perderá toda a velocidade e outro avião pode vir por fora e atingir seu avião. Logo após nivelar as asas, ele avista outros dois MIG à frente. De repente, eu percebi clarões na minha frente. Vi dois MIG 21 lançarem mísseis diretamente contra mim. Os mísseis não conseguem se armar ou explodir naquela situação, mas o mero impacto seria fatal. Tudo o que Epstein pode fazer é desviar. Os mísseis e os MIG passam logo acima de sua cabine. De repente, outra dupla de MIG se aproxima pela retaguarda. Na verdade, isso é um lance de sorte. É que quando você está sendo perseguido por inimigos, só há espaço para uma aeronave. Pode haver 20, 100 ou 1.000 inimigos, mas atrás de você só pode haver um avião. Só aquele avião que o persegue pode te abater. tranquilo. Agora, Epstein tem preciosos segundos para atacar. Ele faz uma subida acentuada, aciona os freios, levanta o nariz e mergulha suavemente em direção à cauda dos MIG. Em uma brilhante demonstração de destreza aérea, ele vira o jogo contra os inimigos. Epstein sabia poupar energia. Ele sempre sabia qual era sua energia potencial em cada ponto e calculava para onde o avião iria. ele era bom nisso. Epstein dispara uma rajada com um canhão de 30 milímetros e o resultado é uma enorme bola de fogo. Epstein imediatamente nivela as asas preparando-se para o próximo encontro. A última dupla de MIG se aproxima para atacar. Durante sete minutos, Giora Epstein lutou sozinho contra 11 MIG-21. os dois últimos estão se aproximando de sua cauda. Havia cada vez menos MIG até sobrar apenas uma dupla atrás de mim. Epstein percebe quando os MIG vão disparar. então freia no último momento forçando uma ultrapassagem. Ele faz uma curva brusca e dispara os canhões. Epstein freia. Os MIG ultrapassam e tentam escapar com uma forte subida. assim como planejara, Epstein faz a volta, nivela, ganha velocidade e sobe em perseguição. Ele se alinha atrás dos MIG e fixa a mira. Eu disparei contra o número 2 e atingi a cabine, mas não houve nenhum. Os egípcios atiram de forma errática. Os Mirage não são atingidos. Epstein observa enquanto um depois outro Sukhoi são abatidos pelos Mirage. Mas um terceiro SU-7 está fugindo. Um Mirage o persegue. Eu vi o outro Mirage perseguindo o Sukhoi, mas estava um pouco longe dele. Epstein vê a chance de derrubar o inimigo. É seu primeiro abate. Ele voa em direção ao solo, aproximando-se de Maquion na perseguição ao Sukhoi. o primeiro Mirage lança um míssel chafrir termo-guiado. Ele passa por baixo do Sukhoi e não explode. Os pilotos israelenses não confiam na primeira geração de mísseis termo-guiados feitos em seu país. Eles os chamam de bidon ou tanque com asas. dizíamos que ao lançar um chafrir ele voa como um bidon ele vai para o chão. O primeiro Mirage recorre ao canhão de longo alcance. Ele esgotou toda a munição dos canhões. Estava longe e nada aconteceu. Sem munição o primeiro Mirage se afasta. Então Epstein assume sua posição. O Sukhoi possui grande aceleração e aproxima-se de Mach 1. Epstein acelera e ativa o motor auxiliar causando um grande estronco. O bocal de escape do Mirage fica vermelho. O Sukhoi voa logo acima do solo. O egípcio está voltando para casa mas o jovem israelense tem outros planos. O caminho que fez de Giora Epstein um mestre em combates com jatos foi incomum mesmo para os padrões israelenses. Ele fora rejeitado para voos de treinamento em 1956. Então Epstein tornou-se um paraquedista. Em 1963 finalmente foi aceito no treinamento de pilotos e conquistou o seu brevê. Epstein logo ficou conhecido enquanto treinava para combates. Todo piloto novato ou veterano aprimora suas habilidades através de exercícios de combates. Em um desses exercícios Epstein confronta o comandante da esquadrilha. Ele entra em parafuso por acidente. Eu era paraquedista de queda livre e já havia saltado por volta de 500 vezes. Eu me sentia à vontade no ar. Não me importava de entrar em parafuso porque já havia girado no ar com muita facilidade sem estar pilotando. Mas o comandante de Epstein prevê um desastre. Ele estava entrando em pânico e gritava para mim Esquerda gire à direita agora à esquerda faça isso faça aquilo fui obrigado a dizer por favor cale a boca você está me atrapalhando saí do parafuso com facilidade não tive problema. Epstein logo pilotaria um Mirage 3. Ele é um aviador nato e possui uma visão tão extraordinária que pode ser comparada a um radar. Consigo avistar aviões a 38 quilômetros enquanto a maioria dos pilotos só os avista a 12 ou 19 quilômetros. Tenho essa vantagem. Em todos os combates de que participei fui o primeiro a avistar o inimigo. Hawkeye como era chamado pelos colegas está ávido para abater o inimigo. Epstein decidiu que aquele grande caça egípcio à sua frente será sua primeira vítima. Eu persegui aquele Sukhoi durante bastante tempo. Epstein finalmente pode usar seu canhão a 360 metros do inimigo. O alvo está na mira. Ele imaginou esse momento durante anos. os canhôs. Epstein aperta o gatilho. Nada aconteceu. No calor do entusiasmo ele esqueceu de armar os canhões. Eu acionei todos os interruptores. Estava 250 metros atrás dele e disparei uma rajada curta. O Sukhoi 7 possui um grande motor. É enorme. Todas as balas acertaram dentro do motor do avião. Isso causou uma grande explosão. Quando olhei para a explosão só restavam as asas e o nariz. A pequena estrutura que restara daquele avião executou o menor loop que eu tinha visto em toda a vida. E de repente caiu. Giona Epstein realizou seu sonho e abateu seu primeiro avião. Seis anos depois ele estaria combatendo novamente levando sua habilidade ao limite durante um dia incrível sobre o deserto. Com todos os aviões com asas em delta foi um dos mais épicos combates da era do jato. 20 de outubro de 1973 a guerra do Yom Kippur Giona Epstein lidera um grupo de quatro caças em um voo para o canal de Suez. ele pilota um Nesher israelense uma cópia do Mirage 5 francês. O controle de radar ordena que Epstein agora um experiente as e líder de esquadrilha suba a 6 mil metros. Aviões egípcios haviam sido detectados. Quando chegamos ao canal não conseguimos ver nada. O controle de radar avisou que havia alguma coisa ao sul. Então fui verificar. Avistei dois MiG-21 chegando pelo sul. E quando estavam se aproximando a poucos quilômetros de distância eles viraram para o oeste e foram em direção ao Egito. Epstein e seu grupo estão aqui. Os MiG-21 estão aqui. Os israelenses ejetam seus tanques e começam a perseguição acionando o motor auxiliar. Na frente do grupo Epstein tem boa mira para seus mísseis termo guiados. A época da guerra do Yom Kippur tínhamos bons mísseis no limite de sua velocidade. Ele cometeu um grande erro. O piloto do Hunter sucumbe à pressão e mergulha primeiro. Os pilotos de caças esperam que o outro cometa um erro. Ronen aproveita o momento. Ele se coloca atrás do Hunter. Mas antes que consiga disparar, o jordaniano mergulha em direção ao solo e voa por entre as colinas. ele escaparia se tomasse a rota em direção ao leste, mas não acreditava que os israelenses fossem loucos de segui-lo por aquele cânion. Mas ele não conhecia Ronen. Ele era louco. Estava determinado a abater o jordaniano e o seguiu pelo cânion. O Hunter voa próximo ao solo a mais de 250 metros por segundo levantando um rastro de poeira e vapor de querosene. Sua única esperança é levar Ronen ao solo ou contra a parede do cânion. Nunca tinha visto alguém voar em altitude tão baixa como aquele Hunter. Ele estava voando no fundo daquele cânion. estavam fazendo muitas curvas mas o Ronen não conseguia fixar a mira. Ele devia ficar por volta de 4 metros e meio abaixo do jordaniano para disparar. Não podia ficar na mesma altitude. A trajetória de disparo em parábola do canhão de 30 milímetros exige que o mirage aponte o nariz para cima. Não conseguia descer mais dois metros para colocar o avião dele na minha mira. É incrível. Fiquei o tempo todo 250 metros atrás dele. Durante dois minutos e meio o ruído dos jatos ecoam pelas colinas. O piloto do Hunter manobra confiante pelo cânion. Atrás da máscara de oxigênio o suor escorre pela face de Ronen e se acumula na base do queixo. O som de sua respiração ofegante é tudo que ele ouve. Sua frustração aumenta. Parece que o jordaniano conseguirá escapar. De repente, tudo muda. Ronen deu sorte. Havia uma pequena colina dentro daquele can. O Hunter levanta o nariz. Ronen quase grita de alegria. Ele foi obrigado a subir. Ele entrou na minha mira e eu apertei o gatilho por menos de um segundo. Foram 21 projéteis. Projéteis explosivos de 30 milímetros atingem o avião mortalmente. A cauda do Hunter começa a se desintegrar. Mas o avião insiste em continuar voando. Ronen admira seu feito. O que acontece a seguir o assombra ainda hoje. O avião virou 90 graus para a esquerda. O piloto ejetou e chocou-se contra a parede do cânion. Foi o que eu vi. Virei o avião e vi aquilo. Foi inacreditável. Um Hunter a menos. Ronen abate seu primeiro avião. mas seu oponente lutou como um leão. Fiquei feliz por ser o piloto sobrevivente. Mas por outro lado, depois de um combate de oito minutos e meio e do jeito que ele lutou, esquecendo o fato de que era um inimigo, ele era um piloto, um colega. Eu acredito que ele merecia ter ejetado com segurança. seis meses depois, Ronen e os outros pilotos israelenses fizeram história durante a Guerra dos Seis Dias em junho de 1967. Eles destruíram as forças aéreas de três países árabes em questão de horas. O Mirage 3 tornou-se um ícone do combate na Era do Jato. A nata dos pilotos israelenses mostrou que não é o avião e sim os homens na cabine que fazem a diferença. A curta guerra sobre o deserto também foi palco para o primeiro combate de um novato israelense destinado a ser o piloto com o maior número de vitórias em combates na Era do Jato. 6 de junho de 1967. Na guerra dos seis dias sobre o sul de Israel, dois miragens da esquadrilha 101 voam para o leste em direção ao Egito. No segundo avião da formação está o tenente Gyora Epstein. Ele participou de apenas três missões de combate e não abateu nenhum avião. Mas ele se tornará o piloto de jato com maior número de vitórias. Epstein e seu comandante estão procurando aviões egípcios. Nós começamos uma curva a mais de 6 mil metros de altitude e de repente vi dois aviões aparecerem atrás de nós. Mas percebi que era um miragem. Pilotos de caça são possessivos, especialmente em seu território de caça. Eu disse a eles, nós somos amigos, deixem-nos em paz. Percebi que eles mergulharam de repente. E quando olhei para onde seus narizes estavam apontando, avistei três Sukhoi 7. O Sukhoi russo é um caça grande com asas enflechadas muito eficaz para atacar alvos em solo. Mesmo assim, o motor de 7.200 quilos de empuxo é capaz de levar o SU-7 a velocidades quase supersônicas ao nível do mar. Epsin está aqui. Os outros dois Mirage estão aqui, mergulhando na direção do SU-7. Mas outros dois Mirage já estão no encalço. Os sete jatos formam um cortejo bizarro e mortal. Havia um Sukhoi, depois um Mirage, outro Sukhoi, mais um Mirage, e ao lado um Sukhoi e um Mirage. Todos começaram a disparar ao mesmo tempo. Os projéteis de 30 milímetros rasgam os céus. Havia o Chafrir 2 e o AIM 9D. Então disparei um míssil e acertei. O avião número 2 daquela dupla explodiu e caiu. logo depois fui atrás do número 1. Mas o espaço aéreo abaixo dele fica pontilhado por caças camuflados. Pareciam cogumelos. Havia por volta de 10 duplas de MiG-21. Os egípcios prepararam uma emboscada para os israelenses. Giora Epstein está prestes a testar o limite do Nesher. A guerra do Yom Kippur em 1973 marcou a estreia em combate do primo do Mirage 3, o Nesher. O caça com asas em delta nasceu das sombras da espionagem internacional. Em 1967, Israel tinha necessidade de novos aviões para auxiliar sua esquadrilha de Mirage 3. O país trabalhou em conjunto com a Dassault Aviation para projetar um caça com asas em delta mais simples e barato chamado Mirage 5. Israel pagou o valor de 50 aviões à França. Mas um dia antes do início da Guerra dos Seis Dias, o presidente francês Charles de Gaulle embargou a venda de armas ao Estado judeu. Israel, com a ajuda de cúmplices não-franceses, obteve desenhos do projeto e construiu a própria versão do Mirage 5. O Nesher, ou a Águia, voou pela primeira vez em setembro de 1969. O Nesher era um Mirage 3 otimizado para ataques ao solo ao invés de combates aéreos. As características do Nesher Mirage 5 favoreciam as missões múltiplas em detrimento dos combates aéreos. Apesar de o Mirage 3 ser mais leve e ágil, o Nesher carregava 450 quilos a mais em combustível sem precisar de tanques externos. A pequena perda de agilidade em função do peso maior era compensada por maior autonomia e maior tempo de voo. Essas qualidades seriam fundamentais para Epstein na batalha contra o enxame de MiG-21 russos. O MiG-21 era o caça padrão do bloco soviético. Esse avião com asas em delta capaz de atingir Mach 2 foi fornecido em grande quantidade para os países árabes desde 1962. Uma das maiores diferenças entre o MiG-21 e o Nesher é a cauda. O avião israelense usava uma configuração sem cauda típica de aviões delta ocidentais. Mas o MiG-21 tinha cauda convencional que, segundo a Rússia, conferia melhor controle de subida e descida. Nesse duelo entre caças delta, os aviões são praticamente equiparados. É o piloto que fará toda a diferença. Epstein contará com sua habilidade excepcional e seu espírito de guerreiro para sobreviver a um dos mais famosos combates aéreos do Oriente médio. 20 MiG-21 estão fora do alcance do radar israelense e usam a primeira dupla como isca para atrair o grupo liderado por Epstein para uma emboscada. Mas cometeram um erro. Eles voavam muito baixo e a pouca velocidade e quando chegaram a nossa altitude não tinham vantagem nenhuma. Eles não tinham velocidade. Imediatamente começamos a combater todos eles. Epstein abateu uma das iscas e está com a mira fixada no líder. Eu estava perseguindo aquele avião fazia quase quatro minutos, talvez um pouco mais. Fiquei o tempo todo atrás dele. mas não conseguia elevar meu nariz na posição de disparo. Ele voava como um mechúgana, como dizemos em hebreu, como um maluco. Ele fazia loops, freava aeronave, executava meios estes. Ele estava fazendo o possível para conseguir escapar. Enquanto Epstein persegue o MIG, o restante do grupo em uma espécie de consciência coletiva combate dentro do que Giora Epstein chama de bojo. Durante o combate dentro desse bojo, acontecem encontros casuais. às vezes, você está atrás de um MIG e avista um de seus companheiros ali e vê um MIG aqui em cima e você avisa, olhe para a esquerda e para cima. Ele obedece e vai. De repente, você avista um companheiro sendo perseguido por um MIG e diz para ele virar. Epstein desvia a atenção do MIG e avista seu companheiro. Epstein está aqui. Seu parceiro está aqui perseguindo outro egípcio. Seu parceiro dispara um míssil. O MIG explode. Mas a fumaça emitida pelo míssil é sugada pelas entradas de ar do Nesher interrompendo o fluxo de ar e provocando pane no motor. Sem perder o MIG de vista, Epstein ensina o companheiro a reiniciar o motor. Eu mandei ele colocar o manete em neutro e depois voltar à posição anterior. Deu certo. Eu disse para ele ir embora. Já tinha sofrido bastante. O avião número dois deixa a batalha. Logo depois, os outros dois israelenses também vão embora. Um fica sem combustível. O outro persegue um MIG fora do bojo. Epstein continua concentrado na perseguição ao MIG selvagem. mas agora ele está sozinho no bojo com 11 MIG 21 empenhados em realizar um abate. 20 de outubro de 1973 Gior Epstein batalha sozinho contra 11 MIG 21 egípcios. Ele está perseguindo um deles há cinco minutos. MIG 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 MIG